O papel da Conservação Internacional nessa iniciativa aqui do Legado das Águas é um papel mais executivo, de atuação direta, onde a gente tem a responsabilidade de construir o plano estratégico do Legado das Águas da Serra Votorantim. Esse plano estratégico prevê todos os programas de ação, prevê o zoneamento da área, pensando da porteira para dentro, mas também no seu entorno e como é que essa estratégia de gestão, de atuação, de implementação de ações pode dialogar também com esse entorno. O zoneamento é o principal instrumento de gestão de uma área protegida. Resolver isso é resolver a institucionalização da reserva. Em relação à questão fundiária, eu chamo a atenção porque no cerne da reserva existe uma comunidade tradicional caipira. Essa comunidade precisa ser olhada com atenção especial, pelo potencial que essa comunidade tem de exatamente trazer propriedade para pensar nesse futuro. Legenda Adriana Zanotto